Equipes do setor de saúde realizam um monitoramento de vetores da leishmaniose em bairros que registraram casos, altos índices da doença aqui no nosso município. A Kelly Martins tem informações pra gente agora. Os casos de leishmaniose em Três Lagoas continuam chamando a atenção do setor da saúde. Por isso, a equipe de entomologia da Secretaria Municipal de Saúde tem realizado monitoramento nos principais bairros que apresentaram alto índice de casos em animais. Eu vou bater um papo agora com a Georgia Medeiros, que é coordenadora do setor de entomologia, também bióloga, e está acompanhando esses profissionais aqui em Três Lagoas neste monitoramento. Bom dia, Georgia. De que forma tem sido feito? Quais são esses bairros que estão recebendo essa fiscalização? Bom dia. Nós temos várias linhas de instalação de armadilhas através de um monitoramento que a gente pode esclarecer da seguinte forma. Primeiro, nós fazemos a instalação nos bairros onde o Centro de Controle de Zoonoses levantou o maior índice de cães positivos em 2020 e esse ano, 2021, estamos realizando o monitoramento. Cada bairro que teve um alto índice são escolhidos cinco imóveis a serem trabalhados para poder identificar quais as espécies de vetores de flebótomos que há naquela localidade e também quais a densidade, a distribuição para poder fazer um trabalho de prevenção e controle naquela localidade. Um outro monitoramento que estamos fazendo é no bairro Vila Alegre, que é um bairro que foi selecionado para receber um projeto, uma pesquisa de encolheramento dos cães, com coleiras, com delta metrina 4%, que é um projeto do Ministério, junto com a gerência estadual. E para se, antes de colocar essas coleiras, que será no ano de 2022, o setor de entomologia entrou naquele bairro para poder fazer o estudo da distribuição, densidade vetorial dos flebótomos, já num período de seis meses, começamos em julho desse ano. Todo mês, desculpa, mas quais são os bairros que estão nesse monitoramento que apresentaram alto índice de casos de leishmaniosos aqui em Três Agoas? Em relação a Canino, eu não vou lembrar na sequência, mas em 2020 tivemos o Paranapungá, Vila Nova, Santa Rita, Carioca, Santa Terezinha, Oiti, dentre outros, e Vila Alegre. Esse aí é do monitoramento em relação a cães. Esse projeto que nós estamos falando do Vila Alegre, ele foi feito um estudo com vários indicadores. Casos humanos, casos caninos, a parte econômica, saneamento básico, foi feito um estudo bastante complexo, e aonde o bairro Vila Alegre foi escolhido para fazer esse monitoramento entomológico e também, em 2022, receber as coleiras. O que nós estamos percebendo, vocês estão, durante alguns dias, instalando as armadilhas nessas residências? Isso. São três dias consecutivos por mês. É instalado ao entardecer e retiradas ao amanhecer. As espécimes encontradas são levadas para o laboratório de entomologia para fazer o estudo. As fêmeas dessa localidade são enviadas para a Universidade Federal da Grande Dourados para fazer o exame de PCR, para saber qual tipo de agente teológico de leishmania estão naquele mosquito, se porventura existir. E, por enquanto, não, não foi encontrado leishmania nessas fêmeas capturadas. E a pesquisa continua. Ficaremos naquela localidade por dois anos para poder, sempre acompanhando. E ali a área é dividida em duas situações. A área de intervenção, onde vai receber a coleira, e a área controle, aonde não vai receber a coleira. Qual que é o objetivo disso? É saber que, após colocar a coleira, os mosquitos sumiram. E na área controle, que não está recebendo a coleira, que ela é do lado, a gente registra como área subjacente. Os mosquitos estão migrando para essa localidade? Então, é um monitoramento para saber como está funcionando após a colocação das coleiras, que vai ser realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses. Nós falamos aqui deste alerta do setor da saúde aos moradores. O que os moradores, então, têm que ficar atentos neste período, neste momento, com os casos de leishmaniose, com essa alta incidência aqui na cidade? Bom, com relação aos cães, devemos frisar que eles não têm culpa de nada. Eles também são vítimas do mosquito flebótomo. E é importante que o proprietário faça a posse responsável. Além de uma alimentação saudável, visitas ao médico veterinário, é importante fazer a proteção do seu cão. De que forma? Através de coleira, através de repelentes, para que ele não possa ser contaminado pela doença. Então, a prevenção é, em primeiro lugar, em relação aos nossos cães, aos nossos pets. Segundo, com relação ao mosquito, nós temos que acabar com os mosquitos em nossa residência. De que forma? Limpeza. A maioria das doenças de arbovirose, como dengue, zika, chikungunya, e também a leishmaniose, se baseia em limpeza. Prevenção é limpeza. Manter quintais limpos, no caso da leishmaniose. Não deixar matéria orgânica, resto de folhas secas, galinheiros com fezes. Que isso é o local, é o habitat do mosquito flebótomo. É onde a fêmea do mosquito vai depositar seus ovos e vai aumentar a colônia de mosquitos na localidade. Esses são os principais pontos, medidas preventivas. Certo, Jorge. Eu agradeço pelas informações. Continuamos acompanhando o trabalho dos agentes de saúde, da equipe do setor da saúde. E eu volto com vocês aos estúdios. E eu volto com vocês aos estúdios.